Cobra-me com seu manto de amor Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo o ferido de espinhos me ajuda a passar Se ficaram águas sem mim Mãe, tiras do meu coração E àqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Alegre ao peso da cruz E interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Agora vocês! Nossa Senhora me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Ai, do meu destino Nossa Senhora me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Ai, do meu destino O meu destino Cuida do meu destino Grande é o meu coração Grande é a procissão a pedir Misericórdia Misericórdia, oh perdão Nós De joelhos aos vossos pés E estendei E estendei a nós E estendei a nós Do meu coração Do meu coração Do meu destino Do meu destino Cuida do meu coração Cuida do meu coração Cuida do meu coração Cuida do meu coração 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 Obrigado.